Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Josi Burgos, professora de Matemática e Física, e hoje eu estou com vocês trazendo um conteúdo bastante importante, que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que está presente nas provas do Enem, provas dos vestibulares. É um conteúdo muito interessante, ok? Porque nós podemos abordar em diversos parâmetros, certo? E hoje eu estou trazendo para vocês as noções básicas de estatística e probabilidade, tá bom? Vou ter, fiz os exemplos, eu mesmo construí os exemplos, para que vocês entendam de maneira mais sutil, né? E compreendam melhor as noções de estatística, bem como as medidas de tendência central, que também são muito importantes e bem utilizadas. Vamos lá, noções básicas. População e amostra. O que vem a ser população e amostra, né? Nesse conteúdo de estatística. Imagine que você quer fazer um levantamento da idade das pessoas contaminadas por Covid, né? Na cidade de Salvador. Poxa, de março até o mês de dezembro. Primeira quinzena de dezembro. Imagine, né? A quantidade. Aí o que acontece? Se você pegar, ao invés da cidade de Salvador toda, um bairro de Salvador, o que está acontecendo? Você está pegando o quê? Uma amostra, né? Para estar fazendo essa análise, essa pesquisa. Então, população aí seria o todo. E a amostra, uma parte. Ou seja, Salvador seria um todo. E um bairro, né? Esporádico, seria uma amostra. Quando você pega esse bairro, você vai coletar os dados, vai fazer a coleta de dados. Vai passar pelo bairro todo, fazendo a pesquisa das pessoas que tiveram, né? Covid, a idade das pessoas. E depois faz uma análise acerca disso. E depois faz o chamado extrapolação, que é generalizar com base em dados parciais. O que é isso? Você vai levar para o geral, né? Para um todo, uma pesquisa que você fez somente em uma parte. Tá ok? Vamos lá. Nós temos um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é chamado de variável. Nós temos duas variáveis. A quantitativa e a qualitativa. O que vem a ser essas variáveis? A quantitativa, o próprio nome já diz, é de quantificar, é de dar números. Já a qualitativa, né? Está te dando uma qualidade, um atributo. Eu botei aí embaixo, né? Juntos sexo e altura. Sexo é uma qualidade, na verdade, masculina e feminina. Eu estou dando um atributo. Já com relação à altura, eu estou trabalhando com números e, portanto, quantidade. Outra coisa importante é ROL. Nós vemos muito falar sobre ROL, ROL, ROL e, às vezes, não sabemos o significado. ROL é que, quando você faz a pesquisa ou levantamento de dados, não vem ordem. E aí, o ROL é justamente a ordem dessa socoleta. Se eu pesquisei a idade das pessoas, obviamente que o ROL é quando eu boto essas idades, essa pesquisa em ordem, sendo ela crescente ou decrescente. E a amplitude diz respeito à variação. Ou seja, quando você coloca ROL, que é a ordem, você vai pegar a maior idade menos a menor idade. Então, observe nesse exemplo que nós temos aí a idade. 28, 24, 18 e 78. Primeiro, eu tenho que botar em ROL, que ficaria 18, 24, 28 e 78. Eu, querendo amplitude, eu pego o maior valor, que é o 78, e subtraio do menor valor, que é o 18, achando a amplitude de 60, sendo a idade 60 anos. Vamos lá. Medidas de tendência central. Aqui estão elas, importantes, interessantes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Cai muito no Enem, cai nos outros vestibulares. Entendeu? Vocês vão ver sempre em concurso. Isso aí está bem presente mesmo. As medidas são a média. Quem nunca tirou uma média? Estudantes. Aí lá duas provas, tira um sete em uma prova, um seis em outra. Já sabe que divide por dois, porque você perdeu as provas, na verdade. Já quer saber aí se passou ou não, dependendo da média, do valor, né? Da escola. Tem colégio que a média para ser aprovada é cinco, seis ou sete. E aí, rapidinho, a gente sabe essa média. Então, gente, média nada mais é do que a soma dos dados, de dados que você tem, dividido pela quantidade. Aí você tem uma média da situação que você tem em mãos. Moda. O nome moda para a gente é bem comum no nosso dia a dia. Se você chegar em um determinado local, você vai para... E aí você está vendo, você vai para um shopping, você está vendo que a maioria das pessoas está usando... A maioria das mulheres está usando uma saia jeans. Aí onde você passa de dez mulheres, sete está usando saia jeans. Você diz, ah, saia jeans está na moda, vou até comprar uma. Assim. Então, moda, gente, são dados que se repetem. Tá? Estatisticamente falando, e entrando no exemplo que eu peguei de idade das pessoas contaminadas por Covid, você vai pegar a idade que mais se repete, aquele número ali, aquela idade que mais está se repetindo, e aí vai ser a moda. Já com relação à mediana, mediana é o dado que ocupa a região central. Mas não é só isso. Você tem que colocar em ordem. Ordem crescente ou decrescente. Roll, né? Coisa que não é uma exigência para média. Mas mediana precisa. E daí tem o seguinte critério. Se a quantidade de dados for um valor ímpar, obviamente nós temos o valor central. Agora, se a quantidade for um valor par, aí você vai pegar os dois do centro, somar e dividir por dois. Ok? Vamos lá. Exemplo. Exemplo que foi confeccionado por mim. Um exemplo simples, só para a gente estar aplicando essas medidas. Foi feita uma pesquisa da idade de alguns moradores de um determinado bairro em Salvador. Que foram contaminados pela Covid-19. E aí eu coloquei aí várias idades. São três, seis, nove idades aleatórias. Calcule a média, a mediana e moda das idades desses moradores que foram contaminados. Vamos lá. Média. Como eu disse anteriormente, média você vai somar todos os dados. Ou seja, todas as idades e dividir pela quantidade. Então, quando você soma todas essas idades, deu 430. E aí você divide por nove, porque é como se fossem nove pessoas aí. E aí dá uma média de 47,78. A idade das pessoas. Que é por valor proximal. Se a questão pedir aproximadamente, que tiver lá 48, 46, 47, 48, 49. Obviamente que essa aproximação aí seria para 48. Não é verdade? A vírgula 78. Está passando de meio. Pois bem. Moda. A moda é 70. Se você observar, o 36 aparece duas vezes. Mas o 70 aparece três vezes. Então, como o 70 é o número que mais se repete, né? O 70 aí está sendo a moda da questão. E a mediana, eu coloquei em ordem, crescente os dados, está vendo? Tudo organizado. E aí, quando você pega o centro, ou seja, você tem nove, quando você separa quatro de um lado, quatro do outro, o que está no centro é o número, é a idade 38. Então, a mediana, um de 38 anos. Ok? Pois bem. Existe uma média, gente, que é chamada de média ponderada, né? Vocês vão ver muito, a gente vê muito em questões versiculares também. É uma média que vem com peso. Existem escolas que colocam peso nas notas. Por exemplo, amanhã vai ter um teste de matemática que o peso vale 10 e o peso é 3. Aí, semana que vem, vale 5 e o peso é 2. Então, esse peso, nada mais, você vai multiplicar o peso com o valor que você tirou na prova. Certo? Mas aí tem um diferencial. Média, você divide pela quantidade de dados. Já a média ponderada, você vai dividir pela soma dos pesos. Então, olha só o exemplo que eu botei aí. A idade das pessoas contaminadas em determinado bairro de Salvador. Eu botei aqui 3 pessoas têm 20 anos, 4 pessoas têm 65 anos e 3 pessoas têm 40 anos. Observe que eu coloquei um peso, né? Eu coloquei um peso aí, pessoas e a idade. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o peso pela idade e dividir pela soma do peso, que na verdade vai dar o quê? 3 mais 4, 7 mais 3, 10. Olha só. Multiplicando vai ficar 3 vezes 20, mais 4 vezes 65, mais 3 vezes 4, que dá um total de 440 dividido por 10, que nesse caso não é a idade, sim a soma do peso. E aí vai dar uma média ponderada de 44, a idade de pessoas contaminadas. Ok? Prontinho. Fim dando essas noções básicas de estatística, nós temos agora noções de probabilidade. Mas o que vem a ser probabilidade? Probabilidade é a chance de ocorrência de um resultado. Ou seja, são os casos favoráveis e os casos possíveis, que é o total de casos que você tem. Exemplo do nosso cotidiano, um dado. Quem nunca manuseou um dado, quem nunca viu um dado. Quem já viu, sabe que ele tem 6 faces, ele é numerado de 1 a 6. Portanto, se eu digo para você assim, se eu já for um dado, qual a probabilidade que saia um número par? Então, gente, qual é o caso favorável? Eu quero que saia um número par. Então, um dado, ele tem 3 números pares. Portanto, casos favoráveis. O que vai me favorecer são 3 de um total de 6, porque um dado tem 6 faces, 6 números. Então, em forma de infração, fica 3 sextos. Quando eu simplifico, vai dar 1 meio, que é a mesma coisa de 0,5. Transformando para porcentagem, que é a representação, né? Que é o que é melhor representar uma probabilidade, é só multiplicar por 100, que dá 50%. Ok? Bora lá. Para um exemplo. Um exemplo simples, tá? Mas que nós vemos muito. Olha só. Em uma central de atendimento de saúde, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Então, observe que eu tenho 100 senhas aí, né? É meu total. Uma das senhas foi chamada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Gente, eu tenho 100, mas eu só quero saber qual é a probabilidade de 1 a 20. Então, o que eu quero? São 20 de um total de 100. Quando eu coloco essa infração que eu divido, vai dar 0,2. Quando eu transformo para porcentagem, para melhor representação, é só multiplicar por 100. E eu acho 20%. Eu trouxe um outro exemplo também, de um formato diferente de probabilidade. Observe. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, as aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado. Mas se estiver chovendo, ela será adiada para domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover sábado é de 30%. E a de chover domingo é de 25%. Olha a pergunta. Qual a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo, né? A probabilidade é de... Bom... Existem uns detalhes em probabilidade que eu vou falar para vocês. E o que eu vou falar também é que essa questão não é minha. Tá? Eu peguei ela de questões de vestibular e do banco de dados. Então, vamos lá. A aula... Eu quero que a aula seja... Aconteça no domingo. Mas para acontecer no domingo, não pode chover. Né? Então, se a probabilidade de chover sábado é 30%, e aí chovendo sábado, né? A aula, obviamente, vai ter que acontecer no domingo, se não chover no domingo. O problema é a pergunta aí, ó. Olha onde tem. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover sábado é de 30%. Se tivesse a em vez de E ou a de chover domingo é de 25%, esse ou em probabilidade dá a ideia de mais. Mas como a gente tem esse I, a de chover é de 25%, I em probabilidade nos dá uma visão de multiplicação. Você diz assim, então, Josi, eu vou multiplicar 30 por 25 e vou achar a resposta? Ainda não. Seu raciocínio está quase lá. Porque, assim, o 25 é de chover domingo. Se você multiplicar por chover domingo, a aula não vai acontecer domingo. É a questão que é que ocorra domingo. Então, se você observar, você vai ter que fazer essa diferença aí, né? De 100%, 25 é de chover. Isso quer dizer que 100 menos 25, 75% é de que não chova, né? Para acontecer a aula. Então, você vai transformar isso em número decimal, tirar de porcentagem, né? E aí vai ficar assim, ó. 0,3 vezes 0,75, que dá igual a 0,225, que aí você traz para a porcentagem de novo, que dá 22,5%, né? Que essa aula ocorra, né? Tá vendo? Que a aula de campo ocorra no domingo. Ok? É uma noção básica de probabilidade. Eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2012, que diz assim, ó. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos três últimos anos de cinco microempresas que se encontram à venda. Aí tem alfinetes, balas, chocolates, pizzaria e tesselagem. 2009, 2010, 2011. Essa questão do Enem foi uma questão de 2012. O investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela, ou seja, para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos três anos e escolhe as duas empresas de maior média anual. Gente, se nós vamos comprar uma empresa, a gente quer uma empresa, né? Que tenha uma receita bruta, na verdade, maior. Uma que teve uma rentabilidade melhor. E aí ele quer a média. Para, ah, Josi, eu vou ter trabalho nessa questão? Vai, você vai ter o trabalho de pegar aí cada empresa, como ele quer a média, somar os valores de 2009, 2010 e 2011, dividir por três e aí, ao final, né, dessas pontinhas, que são cinco empresas, você vai ver quais empresas te dão o maior valor da média. Somente isso. Olha aqui. Aqui tem as alternativas. Aí que a gente volta. Aí, ó, alfinetes. Alfinetes teve o quê? 200 em 2009, 220 em 2010, 240 em 2011. Quando eu dividi por três, eu achei uma média de 220. Alfinete. Agora vem balas. Somei, dividi por três, achei 210. Aí fiz de chocolate. Somei, dividi por três, encontrei 225. Pizzaria, somei, dividi por três, encontrei uma média de 230. E tesselagem, somei, dividi por três, achei uma média de 205. Gente, então, se a gente vai comprar com a maior média, qual seria? A de 230, não é isso? Que é a pizzaria. E a de chocolate, que é X e Y. Não é isso? São as maiores médias, então, portanto, letra D. Deixa eu... Ah, deixa eu botar na questão aqui. Então, a X e Y seriam as maiores médias, portanto, letra D, resposta corretíssima. Bom, aqui estou, né? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa estatística, as noções básicas. A medida e a tendência central são bastante importantes, né? Probabilidade também, essa noção é muito importante. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.